O Ministério Público e a Polícia Federal investigam pagamentos feitos pelo Itaú a um escritório que atuaria de forma ilegal para reverter multas. A suspeita faz parte da Operação Zelotes que apura a manipulação de resultados no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF. Documentos, arquivos e computadores apreendidos nos escritórios de uma das maiores instituições financeiras do país estão sob análise de peritos. É feita uma varredura no material para que seja decifrado um esquema criminoso. A suspeita surgiu a partir da oitava fase da Operação Zelotes, realizada há menos de dois meses. Na época, a Polícia Federal investigava pagamentos feitos pela Itaú Holding ao escritório Panhose Consultoria Empresarial Limitada. Suspeito de atuar de forma ilegal para reverter autuações tributárias junto ao Conselho Administrativo de Recursos Financeiros, o CARF. O órgão ligado ao Ministério da Fazenda é responsável pelo julgamento de recursos de empresas multadas pela Receita Federal. A investigação aponta que foram feitos pagamentos a conselheiros do CARF, propina para que houvesse flexibilidade nas multas aplicadas a empresas de alguns segmentos, como empreiteiras, montadoras e bancos. A partir da quebra de sigilo fiscal e bancário da empresa de consultoria, foram feitos 21 pagamentos pelo Itaú Holding entre os anos de 2009 e 2015. Segundo o Valor Econômico, todos a título de serviços de consultoria. Um dos pagamentos feitos pelo Itaú ao escritório chegou a um milhão e meio de reais. Essas empresas eram procuradas ou procuravam esses falsos escritórios de advocacia, falsos escritórios de consultoria, que por sua vez conseguiam ter acesso a algumas pessoas lá dentro do CARF. Então, ou era vendido a influência, em alguns casos não foi provado o recebimento de valores, apenas a influência, em outros casos a gente conseguiu constatar que alguns conselheiros receberam dinheiro que iam julgar os casos dessas empresas. O Banco Itaú, por meio de nota, esclarece que os pagamentos foram feitos em nome do Bank of America e estão relacionados a processos tributários do Bank of Boston, adquirido pelo Banco Brasileiro em 2006. Ainda de acordo com o Itaú, os pagamentos necessariamente precisavam ser feitos pelo banco, mas eram ressarcidos posteriormente. E que o contrato de compra das operações do Bank of Boston não abrangeu a transferência dos processos tributários do Banco Norte-Americano. Polícia Federal e Ministério Público Federal investigam se os pagamentos feitos pelo Itaú são lícitos ou não. Bom, evidentemente que nós procuramos a consultoria empresarial, mas não tivemos retorno até agora. Já a Corregidoria Geral do Ministério da Fazenda informou que apurou o caso que determinou a abertura de processos disciplinares. O relatório da Fazenda foi encaminhado ao Ministério Público Federal há três meses para a investigação criminal.